Eu e você, sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Pois preciso aprender a confiar em Ti Pois preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Diga! Todas as coisas conferam para o bem Aqueles que Te amam Todas as coisas conferam para o bem Aqueles que Te amam